E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com Fortnite e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como completar todos os desafios da semana 2, temporada 3, capítulo 3 do Fortnite. Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar o seu gostei, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite, beleza? Vamos lá então que eu vou dar algumas dicas pra vocês aí como completar todas as tarefas, os desafios, as missões da semana 2, temporada 3 do capítulo 3 do Fortnite. Vamos lá, vamos lá pessoal, o primeiro desafio aqui, acerte a cabeça dos oponentes com a espingarda de dois tiros, beleza pessoal? Essa aqui é a espingarda de dois tiros aqui, você tem que fazer no total 5 acertos aí na cabeça dos oponentes com essa espingarda aqui, a espingarda de dois tiros, beleza pessoal? Desafio aí, bem tranquilo aí, ok, vamos ver se a gente consegue fazer esse desafio aqui de forma bem tranquila, bem fácil aqui, tem um oponente aqui. E a gente conseguiu fazer o desafio aí de forma bem tranquila, bem fácil aí, beleza? Você tem que causar 5 acertos no total aí com a espingarda de dois tiros na cabeça, beleza? Vamos para o próximo desafio então, vamos lá. Vamos lá pessoal, mais um desafio aqui, arranque ervas daninha da árvore da realidade, beleza pessoal? O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir numa árvore dessa aqui e arrancar as ervas daninha aqui, ó, limpar aqui, ó. Aqui tiramos uma, aqui tiramos mais uma e aqui tiramos mais uma, três. A gente precisa fazer 5 vezes no total, beleza pessoal? Recomendo você estar vindo aqui nessa região aqui que tem bastante ervas daninha, não, né? Bastante árvores da realidade nessa localização aqui, nessa região aqui, nessa região da caixoeira da realidade, na região aqui do bosque gorduroso aqui, toda essa região aqui tem bastante árvores da realidade dessas aqui, beleza pessoal? Você vai, ó, ali já tem mais uma ali, ó, você precisa fazer 5 no total, beleza? Você tem que arrancar ervas daninha aí da árvore da realidade, isso aí, show de bola. Vamos ver se tem mais uma aqui, vamos ver se a gente precisa fazer 5 vezes no total. Ó, essa aqui tá limpinha, não tem, ó, não tem ervas daninha aqui, beleza? A gente tem que encontrar uma que esteja suja aí com ervas daninha pra gente limpar. Aqui tem mais aqui, ó, falei pra vocês, recomendo você estar vindo nessa região aqui, ó. Ó, olha onde eu tô aqui no mapa aqui, ó. Nessa região aqui, ó, beleza? Recomendo você estar vindo aqui, ó. Aqui, ó, mais uma aqui, ó, limpar aqui, ó, pronto, 4 vezes e 5 vezes no total, beleza pessoal? Desafio bem tranquilo, bem fácil, bem simples. Você também pode plantar a sua própria árvore da realidade aqui, obviamente, é só você pegar a semente aqui, ó. E você pode plantar a sua própria árvore aqui, ó, você pega, quebra isso aqui, né, e pega a semente aqui, ó. Saíram voando a semente aqui e você planta a sua própria árvore e você também pode, né, capinar aí a sua própria árvore, beleza? Aqui, ó, eita. Você pega a semente aqui, ó, tudo de bola. E aí você pode ir limpando aqui, pegando os cogumelos aqui e limpando ela, beleza? Vamos para o próximo desafio, vamos lá. Vamos lá, pessoal, mais um desafio aqui. Se lance aí um glazer, pessoal. Vamos lá, aqui nesse local onde eu estou, tem bastante glazer aqui. Olha isso, galera, tá cheio. Já vou mostrar a localização para você onde que eu estou. Estou aqui nessa localização aqui, ó. Estou bem nessa localização aqui, ó, do lado da cachoeira da realidade. Toda essa região aqui tá cheia de glazer, tá, pessoal? Vamos lá, aqui, ó, bem tranquilo, bem fácil, bem simples aqui, ó. Se lance em um glazer três vezes no total, beleza? Demora um pouquinho aqui, às vezes, ó, aqui, ó, show de bola aqui, ó. Bacana, aqui, ó, tá cheio de glazer aqui, tem uns quatro, cinco, seis glazer aqui numa vez só aqui, ó. Bacana aqui, ó. Desafio bem tranquilo, bem fácil, bem simples. É só você vir nessa região aqui que tá cheia de glazer. Desafio número três, então, se lance em um glazer aí três vezes no total, beleza, pessoal? Você vai ter que fazer esse desafio aqui três vezes no total, beleza? Aqui, ó, show de bola. Localização aqui do lado da árvore da cachoeira, bem tranquilo. Essa região aqui tá cheia de glazer, tá, pessoal? Bem tranquilo, desafio bem fácil, bem simples. Não tem nenhum mistério, beleza? Vamos para o próximo desafio, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mais um desafio aqui. Ande por 50 metros com a luva de arpeu sem tocar o chão, beleza, pessoal? Essa aqui é a luva de arpeu aqui, ó. Beleza? Você encontra ela. É um novo item aí, né? Igual o do Homem-Aranha, você encontra ela nessas caixas rosas aqui. Eu vou deixar a localização aparecendo para você aí onde que estão essas luvas de arpeu, beleza, pessoal? Vou deixar aí aparecendo para vocês aí, ó. Beleza? Aí, ó, onde que vocês encontram essa luva de arpeu aqui, beleza? Esse item novo aqui, né? Ó, luva de arpeu. Então, agora você tem que... É a mesma coisa que o Homem-Aranha lá, pessoal, beleza? É uma cópia do negocinho lá do Homem-Aranha, beleza? Mas agora a gente tem que andar por 50 metros com a luva do arpeu. Aqui, ó, cópia do Homem-Aranha aqui, ó. É um Homem-Aranha aqui, ó. A gente tem que ir andando aqui por 50 metros sem tocar o chão. Claro que aqui não tem árvores aqui, não tem muitas construções aqui. Aí, ó, show de bola aqui, ó, bacana. Aí, ó, não tem muitas construções aqui. Eu recomendo você andar num local que tenha mais árvores, mais construções aí para a gente poder se lançar aqui, ó. Bacana. Onde que a gente vai se agarrar agora aqui? Eita, acabou. Acabou. Não tem onde a gente... Aí, ó, pronto. Então, a gente tem que andar aí por 50 metros aí com a luva de arpeu. Luva de arpeu. Nossa, aqui, ó. É do Indiana Jones isso aqui, né? É o negocinho do Indiana Jones aqui, ó. Luva de arpeu, beleza? Vou deixar aparecendo aí novamente aí para vocês a localização aí. Onde que estão essas luvas de arpeu aí para você fazer esse desafio de forma bem tranquila, fácil e simples aí. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo desafio, então. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mais um desafio aqui. Entre em um túnel de vento com uma bola de hamster. Beleza, pessoal? Recomendo você estar vindo aqui na caverna da Rave, aqui onde eu estou aqui. Estou aqui na caverna da Rave, aqui, ó. Nessa localização aqui. É só você pegar uma bola de hamster e você entrar em um túnel de vento. Ou você pode seguir aqui também o clube, aqui, ó. Você pode seguir o clube, aqui, ó. Ó. Ou você pode seguir... Ou você pode entrar aqui nesse túnel de vento, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui, você pode entrar aqui no túnel de vento. Muito fácil e muito simples aqui, tá, pessoal? Você pode seguir lá pelos trilhos da montanha-russa. Ou você também pode, né, passar aqui por esse túnel de vento aqui. Desafio bem fácil, bem simples. Não tem mistério. Desafio mamão com açúcar aí, bem facinho aí. Só você pegar uma bola de hamster e andar aí nos túneis de vento. Desafio bem tranquilo, fácil e simples, beleza? Vamos para o próximo desafio. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mais um desafio aqui. Elimine jogadores com arma épica ou lendária, beleza, pessoal? Aqui temos uma arma lendária. Ó, aqui temos mais armas lendárias aqui na árvore da realidade. Aqui, você pode pegar aqui, ó, nesses frutos aqui, ó. Show de bola, tá cheio aqui, ó. Bacana aqui, ó. Show de bola aqui é tudo lendário. Olha aqui, galera, que top, ó. Show de bola. Fica a dica aí para vocês aí, ó. Bacana aí, ó. Show de bola aí, ó. Pronto, pegamos aqui. E agora a gente tem que eliminar um jogador com arma lendária. Eita, já estou tudo ferrado aqui, cara. Aí, ó, aí, ó. Tomou, 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 distraído. Tomou, tomou, tomou de novo, tomou. Vai morrer, vai morrer. E, eu tô morto também, eu tô morto, beleza? Beleza, pessoal? Desafio bem tranquilo, fácil e simples, hein? Elimine jogadores inimigos com arma lendária. Arma épica ou lendária. Da rareza épica ou lendária. Eu não sei se arma de longa distância ou qualquer arma, tá, pessoal? A tradução do inglês para o português aí, ela fica meio confusa às vezes. Mas é isso aí, pessoal. Beleza? Desafio bem tranquilo, fácil e simples. Vamos para o próximo desafio. Vamos lá, pessoal. Mais um desafio aqui. Derrube uma pedra gigante com uma bola de hamster. Estou aqui na caverna da Rave, novamente aqui. Estou nessa localização aqui, ó, na caverna da Rave, que tem bastante bola de hamster aqui. E aqui a gente consegue pegar uma bola de hamster e fazer esse desafio aí. Eita! A gente consegue fazer esse desafio aí para derrubar uma pedra gigante. Na verdade, só uma rocha, né? Uma pedra, uma rocha, enfim. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma aqui, ó. Aqui a gente tem uma aqui. A gente bate nela aqui e derruba ela, beleza? Aí, ó. Lá embaixo, ó. Foi embora, ó. Beleza? Mas a gente consegue essas pedras gigantes aí em cima das montanhas. Sempre em cima. Ó, aqui a gente consegue fazer o desafio também de passar em um túnel de vento aí. A gente consegue fazer o desafio também de passar em um túnel de ar aí, um túnel de vento aqui. Ó, aqui tem mais uma pedra, pessoal, que a gente consegue fazer o desafio aí de derrubar uma pedra aqui, ó. Tem mais uma aqui. A gente gruda nela aqui e bate nela aqui, ó. Eita, eu não bati. Pera aí, só um pouquinho. A gente gruda aqui e bate nela aqui e derruba ela aí, ó. Show de bola, que bacana, aí, ó. Show de bola. Saiu rolando a pedra lá. Beleza, pessoal? Desafio bem tranquilo, bem fácil, bem simples, tá? Não tem muito mistério, não. E chegamos ao fim dos desafios da semana 2. Se eu te ajudei, se você gostou, deixa seu gostei, deixa seu comentário aqui, que ele é muito importante pra mim. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto.